Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite pra quem tá ao vivo aqui comigo, 18 horas. Segunda-feira, essa é a nossa segunda live de aquecimento. A gente fez uma primeira hoje de manhã, às nove e meia da manhã. E agora a gente vai pra segunda live de aquecimento. O que que são essas lives de aquecimento? São aulas no formato de live, porque fica mais fácil pra você assistir. Aqui, onde o objetivo é te preparar pro desafio da abertura zerada. De 6 a 12 de junho, a gente vai ter o desafio da abertura zerada, um evento 100% online gratuito. Onde eu vou te mostrar como é possível chegar na abertura zerada com 5 minutos de alunamento por dia. E, quiçá, em 8 semanas. Sim, eu vou mostrar pra você como é possível lá no nosso desafio da abertura zerada. E lá você vai ter alguns desafios, né? Se é desafio, né, Tia Ju? É, isso aí. Se é desafio, vai ter alguns desafios pra você cumprir no evento, tá bom? Pra que a gente torne o evento realmente prático, né? Pra que você faça coisas ali pra perceber a sua evolução. E aí, pra que você chegue no evento preparada, preparado, pra tudo que eu vou te ensinar ali, a gente tá fazendo essas aulas em formato de live, que é o nosso aquecimento. É como se fosse uma esquenta pro evento principal. Quando eu falo isso, surgem algumas dúvidas. Do tipo, Mari, mas eu tenho que assistir todas as lives pra poder participar do evento? Não. Quanto mais aulas, né, quanto mais lives você assistir, melhor. Mas você não precisa assistir todas, ok? Lá no evento, o evento tem um conteúdo separado só pro evento. Então, você consegue acompanhar todo o evento, todo o desafio da abertura zerada, todas as lives. Show? Bom, mas estamos aqui e vamos lá pra mais uma aula. Bora lá, bora lá? Então, vamos lá. Sejam todas e todos muito bem-vindos pra essa nossa aula aqui. Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em ajudar pessoas comuns a chegar na abertura zerada. E nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre exercícios, né? Quais são os melhores exercícios pra eu zerar a abertura? Eu sempre recebo essa pergunta. E aqui, hoje, eu vou ensinar você a escolher os exercícios. Assim, como é que eu faço pra escolher os exercícios? Então, eu vou tentar te passar o máximo que eu posso aqui nesse tempo que a gente tem. Vou olhar pra baixo algumas vezes, porque tem algumas anotações aqui pra eu não deixar de falar pra você, mas vamos lá. O que eu quero dizer com escolher os exercícios? Primeira coisa. Pra gente zerar uma abertura, eu preciso fazer uma seleção de alguns exercícios. Alguns. Não são muitos. Pelo contrário. Quanto menos, melhor. Mas isso a gente conversa lá no desafio. Mas eu preciso fazer uma seleção. Por quê? Porque existem vários exercícios de alongamento. E existem vários tipos de exercício. Eu tenho exercício em que eu fico parada numa posição. Tem exercício em que eu fico me movimentando. Tem vários tipos de exercício. O ponto aqui é que pra você chegar a zerar a sua abertura, a ganhar flexibilidade ao ponto de zerar uma abertura, você precisa escolher exercícios que façam a musculatura certa ganhar flexibilidade. O que eu vejo muitas pessoas errando? Muitas vezes a gente quer zerar a abertura e a gente pensa, nossa, não, pra zerar a abertura eu vou ter que virar de ponta a cabeça, né? Vou ter que fazer um monte de coisa, um monte de exercício pra eu conseguir zerar. E aí acaba escolhendo exercícios muitas vezes que são complexos pra você naquele momento. O que seria um exercício complexo, por exemplo? Tem um exercício que é muito comum, né? Que as pessoas fazem bastante. Não sei se você já fez. Coloca aí pra mim nos comentários se você já fez. Que é aquele um que a gente deita no chão, encosta o bumbum na parede e abre as duas pernas. Aquilo ali é um exercício complexo. Ele parece muito simples pra gente fazer, né? Só que ele tem várias regrinhas que se você não obedecer ele não vai ter efeito. E muitas vezes a gente fica horas parada lá naquele exercício, com as pernas abertas na parede e não vê melhora na nossa flexibilidade. Por quê? Porque você não tá obedecendo as regras daquele exercício porque talvez o seu corpo ainda não esteja pronto pra ele. Então, a primeira coisa que a gente deve fugir é fugir dos exercícios complexos. Às vezes tem exercícios que a gente põe uma perna pra cá, outra pra lá. Um exercício super complexo. A própria abertura, né? Então, tem pessoas que vai lá e faz um espacate, né? Faz assim. E fica aqui pra usar o espacate como uma forma de alongamento. Sim? Só que isso aqui não é um alongamento tranquilo pra gente fazer, né? Principalmente pra quem tá começando. É um exercício mais complexo, mais delicado. Eu posso escorregar. Eu posso não conseguir posicionar o meu corpo de maneira que eu realmente alongo a escultura que eu tô querendo. Segundo erro que eu vejo as pessoas fazendo muito. Focar no desenho do exercício. Então, por exemplo, eu falo pra você. Ah, vamos alongar a posterior de pé, né? Que é uma das situaturas que a gente precisa pra zerar uma abertura. Então, vamos lá. Coloca lá. Vai lá e tem que alcançar o pé. E aí, você faz isso tentando realmente pôr a mão no seu pé. Às vezes dá aquela dobradinha no joelho. Às vezes dá uma soltadinha nas costas. E essas compensações pra conseguir fazer o desenho, o mesmo desenho que eu tô te mostrando, acaba não alongando o músculo que a gente precisa alongar. Então, esse é um segundo erro que na hora que a gente vai escolher exercício, a gente se engana. Ah, não. Eu tenho que fazer exatamente como ela tá fazendo. Não. Você tem que sentir o que eu estou sentindo. Não fazer exatamente o que eu estou fazendo. Pra você conseguir sentir o que eu estou sentindo, você precisa ativar o seu corpo de uma maneira. Tá? E eu vou te explicar aqui hoje. E a terceira, o terceiro erro, que é muito comum também, é as pessoas ficarem naquela busca incansável por uma série de exercícios perfeitas que vão fazer milagre. Gente, o exercício em si, ele não faz milagre. De tudo que você precisa prazer a abertura, o exercício é o menos importante. É mais importante você aprender sobre quanto tempo eu permaneço num determinado exercício. É mais importante você aprender quantas vezes na semana eu devo fazer aquele tipo de exercício. É mais importante você aprender quanto de intensidade, de dor, de desconforto eu devo sentir durante um exercício do que eu ter uma lista de cem mil exercícios. Percebem? Existem um monte de variáveis no nosso treino, quando esse treino é focado em zerar a abertura. E essas variáveis, elas são muito mais importantes do que qualquer exercício que você possa achar no ladrinho. Sabe como eu sei disso? Eu trabalho com isso há mais de 10 anos, ajudando as pessoas a chegarem na abertura zerada. Eu tenho um treinamento só pra ensinar as pessoas a zerarem a abertura. E nesse meu treinamento, tem 72 exercícios. Desses 72 exercícios, eu tenho certeza absoluta que não deve ter, vai, um, dois, no máximo três que você nunca viu na vida. O resto é tudo exercícios simples que você já viu, que você já fez, mas que provavelmente você fez não controlando as outras variáveis. Então, o que faz eu zerar a abertura é importante a escolha do exercício pra que ele trabalhe o grupo muscular que eu preciso pra zerar. Mas, só o exercício não faz milagre. O que faz milagre é a intensidade, é o tempo, é as vezes que você vai fazer. É como se fosse uma receita. Quando a gente vai fazer um bolo, todo mundo sabe que precisa de farinha, né? Ah, tem bolo que não precisa, né, tia Ju? Tem bolo que não precisa. Mas vamos pensar no bolo como, ah não, a farinha vai farinha. A farinha é o exercício, mas tem tantos outros ingredientes pro bolo acontecer e é assim a nossa abertura, tá? Então, eu vou ensinar você aqui hoje a escolher esses exercícios. Mas, eu não quero que você se iluda achando que o exercício vai fazer milagre, porque não vai, ok? Beleza. Dito tudo isso, o que seria, de fato, um bom exercício de alongamento? Primeiro a gente vai entender isso. O que, de fato, seria um bom exercício de alongamento? Um exercício de alongamento, que seja bom, é um exercício em que a gente se coloca numa determinada posição, não importa qual seja. Eu me coloco numa posição e nessa posição eu consigo promover uma tração na musculatura que eu desejo alongar. Por exemplo, pra eu zerar uma abertura frontal ou, né, ou um espacate, né, que é quando eu coloco uma perna pra frente e uma perna pra trás, pra eu zerar esse espacate aqui, eu preciso ganhar flexibilidade nessa musculatura posterior pra que essa perna chegue onde ela tá. Além disso, eu preciso ganhar flexibilidade dos músculos que estão aqui, ó, na frente do meu quadril, que são os anteriores. Preciso ganhar flexibilidade nos rotadores do meu quadril também. Preciso ganhar flexibilidade no glúteo, no bumbum. Se eu quero fazer uma abertura lateral, que é aquela que a gente coloca as pernas pra lateral do nosso corpo assim, pra eu zerar essa abertura aqui, além de todos esses músculos que eu falei pra você, todos esses grupos musculares, a gente também precisa dos adutores pra que eu consiga abrir a perna. Então, mais do que o exercício que funcionou pra minha colega ou pro meu colega e que eu vejo aquela pessoa que é super zerada fazendo, eu preciso saber se aquele exercício no meu corpo vai promover a tração que eu preciso no grupo muscular que eu preciso. Esse é o fundamento pra você escolher bem no exercício. Vamos entender melhor isso na prática? Se você puder testar comigo algumas coisas, vai ser interessante. Vamos lá. Pontos de atenção na nossa escolha do exercício. Primeiro ponto, não foque no exercício, foque no local indicado. O que que é isso? Toda vez que eu te passar um exercício de alongamento, eu sempre vou falar assim, você precisa sentir um desconforto, você sentir a sua musculatura sendo tracionada em um local X. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho aqui, você pode apoiar o pé numa cadeira, qualquer coisa que você estiver aí perto de você. O que a gente vai fazer? Eu preciso ganhar alongamento do posterior da perna. Sim, a parte de trás aqui da minha perna. Ok. Primeiro ponto nesse exercício, né? Eu, Mari, tenho uma determinada flexibilidade que provavelmente eu imagino que seja maior que a sua. Ok? Senão você não estaria aqui, né? Mas vamos lá. Então, provavelmente eu tenho mais flexibilidade que você. Eu quero alongar essa parte de trás da minha perna. Pra eu, Mari, alongar essa parte de trás da minha perna, eu preciso fazer isso aqui. Aqui, eu tô sentindo o local indicado sendo tracionado. Sim? Você aí, teste aí. Vê se você consegue fazer isso. Pode ser que pra você fazer isso, você faça isso. Percebe minhas costas? Faça com as costas corpundinhas, pegando o pé, porque aqui você tá copiando o meu desenho. E depois tenta arrebitar o bumbum. Só de tentar arrebitar o bumbum, pode ser que você já volte pra trás, não alcance mais o pé, mas você sinta o local indicado. Esse é o segredo de qualquer exercício. Qual é o local indicado que eu tenho que sentir? Ah, então, ó, um ótimo exercício pra gente zerar a abertura. Esse aqui é um ótimo exercício pra zerar a abertura. É eu alongar pro exterior de perna. Eu tenho que sentir essa região aqui. Tá? Aqui eu tô sentindo? Nossa, tô, Mari. Boa, já tá rasgando aqui. Show de bola. Não, não tô sentindo nada. Aí eu vou começar a fechar essa angulação, vou começar a aumentar a intensidade da tração pra tentar sentir o local indicado. Mas eu não tô preocupada se a minha mão vai pro pé ou se ela não vai pro pé. Eu tô preocupada em sentir a região que eu preciso alongar. E muitas vezes a gente vai lá e faz um exercício pra posterior também, que é assim, né? Os pezinhos abertos, sim. Aí a gente faz isso aqui. Desce lá, né? E aí dá uma tal umas balançadinhas. Ou vai numa perna só. Ou vai na outra perna. Legal. Olhando, né? Pode ser que você esteja fazendo o exercício certo. Mas só quem sabe se o exercício tá certo é você. Quando você faz isso, passa lá comigo isso. Põe lá a mão no chão, tenta alcançar a mão no chão, vai pra uma perna, vai pra outra. Você sente realmente essa região aqui, ó. Esse alongamento é pra isso. Ou você sente toda essa região aqui. Porque se eu tô trabalhando essa região aqui, eu não vou zerar a abertura. Percebe? O que eu precisaria fazer pra sentir essa região? Eu preciso esquecer o desenho. Eu preciso fazer o quê? Me posicionar de forma que eu tracione esse músculo. Como é que eu faço isso nesse exercício? Eu empino o bumbum. Só de fazer esse movimento aqui, ó. Eu já traciono a musculatura. A tensão que eu sinto é diferente. Só de jogar o bumbum pra trás, alivia. Se eu trago ele pra frente, aumenta a tração. Então, são detalhes na execução do exercício que faz esse exercício ter um efeito X ou um efeito Z. E esse tem que ser seu foco. Qual é o grupo muscular que eu quero alongar com esse exercício? Eu estou sentindo na região certa? Porque se eu não estiver sentindo, aquele exercício vai ser um atraso. Vai ser perda de tempo pra minha vida. Pode ser que o meu corpo ainda não esteja preparado. Pode ser que você não consiga ainda empinar o bumbum ao ponto de sentir essa região. E aí, o que eu tenho que fazer? Não é esse exercício. Eu preciso procurar um outro exercício que trabalhe o posterior da minha perna do jeito que eu preciso trabalhar. Ficou clara essa parte? Coloquem pra mim se tá ok. Coloca ok se tiver ok. E aí, a gente vai pro segundo ponto de atenção. Então, o primeiro ponto é eu não focar no exercício, mas focar em sentir a região que eu preciso sentir. Isso é o primeiro ponto, ok? Segundo ponto. A gente precisa aprender a escalar os exercícios. Como assim, Mari? Ok, ok, ok. Show de bola. Obrigada. Show de bola. Galera, é importante essa interação pra mim. Só pra eu saber se a gente tá em sintonia. Porque, às vezes, eu fico aqui explicando coisas e não sei se a gente tá em sintonia. Vinícius, a gente deve ser parente. Eu também sou arruda. Primeira vez que eu vejo uma arruda na minha live. Mas vamos lá. Bom, primeiro ponto, então, não vou focar no desenho, mas vou focar na região que eu tô sentindo tracionar. Segundo ponto. Eu preciso aprender a escalar os meus exercícios. O que isso significa? Significa que existe uma variedade muito grande de exercícios. Imagina um leque. Sabe aqueles leques chineses gigantes assim, ó? Cada abinha desse leque é um tipo de exercício. Existem exercícios que são de menor complexidade e existem exercícios que são de maiores complexidades. Se eu pego esses exercícios e junto numa sequência aleatoriamente, eu não ajudo o meu corpo. Por exemplo, o exercício que eu falei agora há pouco de colocar o bumbum na parede. Mais ou menos isso aqui, né? Eu venho aqui, coloco o meu bumbum na parede e abro lá minhas pernas. Sim? Esse exercício aqui é um exercício de alta complexidade. Se eu não fizer ele da maneira certinha, eu não vou sentir alongar. Por exemplo, eu aqui não tô sentindo absolutamente nada. Eu precisaria fazer outras coisas pra poder sentir. Pode ser que você fazendo ele aqui, só de chegar aqui nessa altura, você já sinta toda essa região. Mas, qual é o local indicado pra eu sentir nesse exercício? É aqui? Não, é aqui. Pra isso, talvez eu precise abrir um pouco mais. Só que essa posição não é uma posição que me ajuda se eu não tenho um pouco de flexibilidade dos músculos que estão lá dentro do meu quadril. Então, ao invés de eu começar com esse exercício, o ideal seria eu começar com um exercício mais simples, como um sapinho, por exemplo. Porque nesse exercício aqui, ó, eu tô trabalhando com as pernas esticadas, concorda? O ideal seria eu trabalhar com elas dobradas. Essa posição não me ajuda a alongar, ok? Mas se eu virar de barriga pra baixo, vai me ajudar. Tipo, o nosso sapinho, que é um exercício que eu uso muito. Onde a gente faz isso aqui, ó. Sim, esse daqui, ele seria um exercício bem antes daquele na parede. Com certeza, você que tá começando, você vai ter muito mais benefício, você vai conseguir ganhar muito mais flexibilidade se você trabalhar, assim, com as pernas dobradas, exigindo só dessa região aqui, que são os nossos aditores, os nossos internos, do que exigindo da perna como um todo. Pensa só que um músculo, ele não começa aqui e termina aqui. Um músculo começa aqui e termina aqui. O outro começa aqui e termina lá. Ele se sobrepõe. Quando eu estico as pernas, por exemplo, eu acabo usando mais músculos, eu preciso alongar mais músculos do que se eu tivesse com ela dobrada nessa posição, ok? Então, é importante a gente sempre tentar pegar uns exercícios mais simples. Por exemplo, nesse caso dos aditores, se eu dobrar as pernas, eu isolo essa região aqui da minha perna, essa musculatura que tem aqui na minha perna, eu isolo ela. E aí eu consigo focar só nos aditores. Se eu vou fazer um alongamento pra posterior, se eu trabalho com as duas pernas esticadas ao mesmo tempo, eu aumento demais a minha percepção de dor, de desconforto ao exercício de alongamento. Por quê? São dois grupos musculares, são duas pernas. O que seria o ideal fazer? Isolar uma das pernas. Então, sempre que você for escolher seus exercícios, pense em começar com os mais simples. Como é que eu sei se aquele exercício é simples? Se tiver difícil pra você fazer, é porque aquele exercício ainda é muito complexo pra você. Com certeza existe um outro mais simples pra você começar. Aí eu começo por esse mais simples. Conforme eu percebo que esse mais simples tá ficando tão fácil que eu não sinto mais a região indicada, aí eu passo pra um exercício mais avançado. Isso é escalar os exercícios. Sim, os meus alunos eles conseguem chegar ali na abertura zerada fazendo cinco minutos de alongamento por dia. Por quê? Porque a gente faz essa escala com eles. Né? Cada semana eu vou trocando a complexidade do exercício. E isso faz com que um exercício prepare o corpo para o outro. Eu não chego pro meu aluno que tá começando a zerar uma abertura e falo pra ele, ó, faz esse exercício aqui que ele é Blaster Master Plus. E tá lá um exercício mega complexo. Não! Eu começo trabalhando num grupo muscular isolado. Depois eu associo com outro grupo. Depois eu vou mudando a complexidade de tudo isso. Show de bola! E aí, quais os melhores exercícios que a gente pode... Como que eu posso escolher os melhores exercícios? Primeiro ponto. Lembrar que tem que ser exercício simples, né? Então, quanto menos grupos musculares tiver associado, melhor pra você começar. Porque aí você vai conseguir ganhar o máximo de flexibilidade naquela região. Depois eu vou avançando e somando outras regiões do meu corpo. Outra questão do exercício simples. Normalmente, os exercícios simples, eles são os menos perigosos. Lembra que eu falei do espacate? Ah, isso aqui, Mari, é um exercício simples. Mas eu consigo fazer uma escorregadinha que você dá, você pode ter uma distensão, um estiramento. Então, o espacate em si, ele não é uma posição ideal pra gente começar a alongar uma abertura. Eu posso usar o espacate como forma de exercício? Posso, mas num nível que eu já tenho mais flexibilidade. Né? Um nível ali que eu tô a alguns dedos do chão. Sim, e olhe lá. Ok? Além disso. A gente precisa alongar o grupo muscular que você precisa. Eu disse que pra gente zerar uma abertura, a gente precisa alongar atrás da perna, na frente, no interno, né? Os adutores e os rodadores, além do bumbum. Mas, pode ser que você tenha super flexibilidade de bumbum. Pode ser que você consiga super fazer os exercícios de alongamento de bumbum. E aí é onde eu preciso começar a observar. Esse exercício pra bumbum tá fácil pra eu fazer. Talvez eu deva focar mais naquele outro exercício, que tá um pouco mais difícil pela questão de sentir o local indicado. Eu sinto tracionar demais. Quando você sente tracionar demais aquele lugar, significa que aquele músculo, ele tá enlutado. E aí eu preciso alongar mais ele, pra gente ir equilibrando esses músculos, pra eu ir conseguindo descer minha abertura. Então, não se trata só em olhar alguns exercícios e sair escolhendo. A gente precisa ir trabalhando um pouquinho em cada grupo, mas o seu foco maior tem que ser sempre naquele grupo muscular que você percebe que ele é mais rígido, ele cede menos, você tem mais dificuldade, ok? Normalmente, a gente começa sempre dando foco pra posterior de perna, que é a musculatura que tá atrás da nossa perna. Por quê? Porque normalmente, essa é a primeira, o primeiro grupo muscular que a gente começa a ver resultado e aí fica mais fácil encaixar as posições pra você fazer outros exercícios. Lembra que eu falei que a gente vai escalando? Então, eu trabalho aqui posterior de perna pra ter condições pra começar a trabalhar adutores. Eu trabalho os adutores pra ter condições pra começar a trabalhar rotadores, por exemplo, ok? E aí, um terceiro ponto. É importante, muito importante, a gente dar condições de evoluir a nossa tração. O que eu quero dizer com isso? Lembra que eu falei que o exercício de alongamento perfeito é aquele exercício que promove uma tração na região que eu quero. E aí, eu vou tá aqui fazendo meu exercício de alongamento, vai chegar um momento que eu não vou mais sentir tracionar tanto. E aí, é a hora de eu evoluir esse exercício, ou seja, dificultar mais ele. Então, sempre observe, antes de trocar de exercício, se dá pra dificultar esse mesmo. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha um exercício, você já entende como se colocar naquela posição sem criar compensações. A gente vai falar bastante disso no desafio da abertura zerada. Se eu tô craque nesse tipo de exercício aqui, e eu coloco um fator que acentue essa tração, por exemplo, ah, eu tô fazendo lá um exercício de posterior e tal, tô sentindo alongar, já tô aqui, não tô mais sentindo grande coisa. Sim? Ah, então eu vou pegar outro exercício de posterior. Não, eu já dominei todo o alinhamento do meu corpo pra esse exercício. O melhor seria eu dificultá-lo. Como? Uma maneira de dificultar esse exercício é colocando um bloquinho aqui embaixo. Coloquei um bloquinho, ó, eu, Mari, já tô aqui. Já não consigo mais ir tanto, já tô sentindo tracionar demais a região. Ok? Então, primeira coisa, escolha exercícios simples que isole os grupos musculares e que faça com que você não tenha risco, não ponha risco de escorregar, de desequilibrar e cair, porque isso pode gerar uma lesão em você. A maior parte das pessoas, elas não se machucam enquanto elas estão tracionando o músculo. É muito raro quem tem uma distensão, um estiramento enquanto ela tá fazendo um exercício de alongamento. É muito mais comum ela dar uma escorregadinha. E aí, o que eu tava tracionando na hora que eu escorrego, puxa de vez. E aí, eu rasgo o músculo. Ok? Então, cuidado. Escolha sempre exercícios que não te ofereçam risco. Segundo ponto. Cara, se eu puder focar realmente no grupo muscular que eu sei que eu preciso mais, o meu ganho vai ser maior. Quando o assunto é zerar a abertura, comece por posterior de perna. É a grande dificuldade da maior parte das pessoas. Posterior de perna é o calo da maior parte das pessoas. Depois vem adutores. Depois vem a parte interna da perna pra abrir as pernas na lateral. Uma outra coisa. Eu vejo muitas pessoas querendo zerar primeiro a abertura lateral. E assim, na minha experiência, é muito mais comum as pessoas zerarem primeiro o espacate da perna dominante. O que eu quero dizer? A minha perna mais flexível é o lado direito. Qual é a sua? Todo mundo tem uma mais flexível. Quando você iniciar o seu treinamento de zerar uma abertura, é muito comum você zerar primeiro o espacate, com a abertura frontal aqui, com a perna dominante na frente. Depois você vai zerar com a outra perna, esquerda na frente. Aí eu zero aqui. Pra depois eu zerar uma abertura lateral, uma abertura de segunda. Sim? Então, os adutores, ele vai estar num outro nível de prioridade pra gente. Por quê? Primeiro eu tô buscando os espacates. Porque quando eu zero o espacate, fica mais fácil zerar a abertura de segunda. Sim? Tá vendo como tudo a gente escala? Ok? E aí pensar nessa questão de como eu posso dificultar o exercício se eu não estou mais sentindo o local indicado sendo tracionado. Como é que eu posso dificultar esse mesmo exercício? Porque aí eu não preciso aprender 50 mil exercícios pra zerar uma abertura. Não, eu tenho lá uma cota ali e eu trabalho com essa cota e vou dificultando o nível dessa cota. Tudo bem? Deu pra entender mais ou menos como é que a gente faz a nossa escolha? Cuidado, tá? Evitem exercícios complexos. Evite copiar o desenho. E principalmente, evite ficar buscando no exercício a receita mágica. O exercício, ele é importante, sim. Mas mais importante do que o exercício é como você faz esse exercício. E lá no desafio da abertura zerada, eu vou mostrar pra vocês como fazer um exercício comum de alongamento pra qualquer grupo muscular relacionado à abertura, se tornar otimizado. Ou seja, de uma maneira que ele traga três vezes mais resultado. O que a gente faz durante o exercício pra que eu consiga fazer ele ter três vezes mais resultado? Isso é uma das coisas que eu vou ensinar pra vocês lá no desafio da abertura zerada. Sim, na prática, vocês vão sentir na prática isso lá. Show de bola? Dito tudo isso, fica aí o meu convite pra que vocês participem do desafio da abertura zerada de 6 a 12 de junho. O link tá aí nos comentários e quem tá no Instagram, o link tá na bio. Você pode mandar o Eu Quero por direct, que na equipe responde com o link pra você também. Vai, Tia Ju, eu tô vendo você ansiosa, querendo que eu pare de falar pra você poder perguntar. Vamos lá. Você gerou algumas dúvidas aqui. Tá bom. Angels colocou... Não, peraí, desculpa. A Mari colocou, primeiro exercício eu senti só atrás do joelho, tá certo fazer? É, então, é essa a questão, tá vendo? Quando eu sinto mais atrás do joelho é porque aquele exercício ainda não é um exercício certo pra você. Antes dele, você tem que fazer algum outro tipo de exercício mais simples. Eu não lembro exatamente qual foi, acho que foi o que a gente apoiou a perna, né? Acho que foi o que apoiou a perna. Antes daquele, talvez um exercício sentado em que você apoia o joelho no chão. Porque aí não corre o risco do seu joelho forçar pra baixo e você começar a alongar a poça poplite, essa região atrás do joelho. Assim, na hora que eu apoio, não corro mais esse risco. Então, talvez começar com o exercício de posterior aqui, sentado em L, é um exercício que eu gosto muito, tá? Ou mesmo as pernas em B e aí eu vou numa determinada região, eu vou em outra, depois eu vou fechando isso. É uma outra maneira. Miren, qual exercício ajuda pra colocar o pé na cabeça, tendo boa abertura? Colocar o pé na cabeça. Pé na cabeça, até que ainda vai. Agora, atrás da cabeça já não vai mais. Primeira coisa que a gente precisa é ganhar alongamento dos rotadores internos. São os músculos que fazem a nossa perna virar pra dentro. Então, eu tenho músculos que fazem a minha perna girar pra fora. Quando ele contrai, ele leva a minha perna pra fora. E tem um músculo que, quando ele contrai, ele leva a minha perna, faz ela girar assim pra dentro. Eu preciso ganhar alongamento desses rotadores aqui, que faz ela girar pra dentro, pra que eu consiga girar ela pra fora. Por quê? Na hora de colocar um pé na cabeça, eu preciso fazer essa rotação aqui, ó. Se o meu joelho estiver aqui, ó, não tem como esse pé vir na cabeça. Eu preciso conseguir girar o meu joelho aqui. Além disso, glúteo, vou ter que ganhar muito alongamento de glúteo pra que a minha musculatura deixe eu colocar essa perna lá. O que é indicado? Faça um treino de zerar a abertura, que vai ficar muito mais fácil pra você trabalhar todos os grupos musculares envolvidos aí no seu quadril. A Ariselma colocou, como professora, a minha dificuldade é orientar os alunos. Obrigada pelas observações. Sou, participa do desafio que você vai conseguir aproveitar muita coisa, acredito eu. Caroline colocou, eu sinto demais a virilha, que dá até vontade de chorar com um exercício super simples como o sapinho. Então, é porque talvez ainda não seja o momento dele, né? Por exemplo, sapinho, como que eu posso... Como que eu posso alongar os meus adutores sem usar o sapinho? Uma das maneiras pra gente posicionar lá uma perna com a outra perna mais aberta e isso aqui, ó. Isso aqui eu consigo, desde que minha perna esteja virada pra frente, trabalhar meus adutores. Talvez seja uma maneira de você começar, tá vendo? É um exercício de mais baixa complexidade, pra depois ele ter um sapinho. Show. Ok, tô fechando a luz. Fechamos? Show de bola, galera. Isso aí. E aí, a gente tá aquecendo os motores, tá bom? Essas lives aqui, esses conteúdos no formato de live, são realmente pra aquecer os motores, porque vai vir um turbilhão no desafio da abertura zerada e eu quero que você já esteja com a sua visão um pouco mais ampliada, porque muitas vezes a gente fica tão focado ali nos exercícios, exercício, exercício, e se exercício por si só fizesse alguém zerar uma abertura, todo mundo que faz alongamento tava zerado, não é? Por que que a gente faz alongamento no zero? Porque tem coisas ali, tem detalhes ali, tem mais ingredientes nesse meu bolo. Ok? Show, fechamos. Fechamos, tia Ju? Show de bola. Então, ó, amanhã, às nove e meia da manhã, a gente tem outra live aqui e eu já vou antecipar pra vocês. Eu vou mandar um conteúdo especial pra vocês, que é uma aula de alongamento completa, tá? E esse conteúdo vai ser enviado pra vocês no e-mail, né, Tia Ju? No e-mail. Se eu não me engano, é no e-mail. Eu vou mandar um lembrete no WhatsApp, mas vai pro e-mail de vocês, tá? Em breve aí, e ainda essa semana, eu vou tá mandando, eu vou separar esse conteúdo em três partes e a primeira parte eu mando essa semana. Então, quem não se inscreveu ainda, se inscreva pra você receber essas aulas, pra você conseguir treinar tudo que a gente tá vendo aqui nos aquecimentos, tá bom? Pra você conseguir treinar todos esses alongamentos aí. Fechamos? Fechamos? Então tá bom, então eu vejo vocês amanhã, às nove e meia da manhã e amanhã às dezoito horas, também tem live aqui, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bora abrir aí o cabeção que o negócio vai começar.